Bem-vindo em mais uma gameplay do canal Vinas Games On. Estamos trazendo aí Horizon Zero Dawn Frozen Wilds parte 3 Frozen Wilds. Para quem é só ir na playlist que está aí no canal. Agora eu tenho que descer, isso, tem que descer o rio. Eu já solucionei essa parte para não descer. Para quem não sabe também, Frozen Wilds é uma DLC, é um complemento do Horizon Zero Dawn. Depois eu vou estar fazendo também o New Game Mais do Horizon, já que eu já zerei anteriormente. Não cheguei a fazer gameplay, mas eu vou estar fazendo para deixar registrado no canal, eu gosto. Depois eu fico olhando meus vídeos, eu tenho essa mania. E também é um baita de um jogo, isso aí você joga, vale só pela diversão mesmo. Vai ficando mais alto. Vá lá, não. Vá aqui o caminho do chamão, acho que eu tenho que descer para ali mesmo, é. Ela não estava brincando sobre o som. Ah, agora sim eu consigo descer. É, é. Tchau, tchau. Descubra o som. Por escoar as águas, não só por mim, por meus ancestrais e pelas canções deles. Pegue, aceita isso. É como eu posso te agradecer. Vamos ver o que eu deveria tocar. Concluída. Brilho azul, né, que eu tava já atrás já. Já vou lá sair, já vou ter uma... Tem uma... Tem uma... Um mercante ali. Eu vou já tentar fazer alguma coisa com esse brilho azul que eu ganhei aqui. Vem, não tem mais nada pra cá. Vambora. Então eu concluí essa missão que foi bem chatinha até. Liberou até um troféu pra mim, mas ela não deve ter aparecido pra vocês aí. Tem alguma coisa ali, ó. O que eu vou fazer? A estúdio bacia inundada é a seufa de concreto. Um e dois. Um, dois, três, quatro. Olha aqui, desas. Bem, agora acho que só temos a missão, vamos no mercante, vamos no mercante logo. Baixou bem o fluxo d'água aqui. Dá aquela salvada pra não perder o costume. Olha o mercante aqui. Vamos ver aqui. Trash. Putz, brilho azul tem que ter... E eu só tenho três, ó. Pô, tem um strash até maneiro, cara. Mas eu só tenho três. De brilho azul. Vamos ver a arma. Não, tem que juntar. Fora de cogitação, né? Bem, vamos pra missão logo principal, né? Até tem outro, a gente tem uns aqui, eu tenho deles. Aqui também tem outro vendedor. Tem outro pra lá, mas a gente já tá perto já. Vamos logo na missão. Vamos logo. Vamos logo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Siga o caminho do Xamã. Você quer um buraco aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mais um marcador. Ótimo. Ok. Então é por aí. Calma. Voltar? Não sei se você já viu essa bifurcação antes. Não é por aqui. Mas então é por onde? Entendi. Subindo? Ardilosos. Preciso ter cuidado. Já me desconfiou que eu tava ali. Caraca. Apesar de usar é chato pra dedão. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Um mecanizar. Andateu Praga Nossa Caraca Muito tempo que eu não jogo Então eu não lembro Cada inimigo tem um macete, um ponto fraco Entendeu? Caramba Muito tempo que eu Peguei pra jogar essa DLC Eu devia ter ao menos Jogado um pouco Sei lá, dado um new game mais Sei lá Porque Cara Mano, agora eu tô perdido aqui Vai Vai Tá que pariu, cara Vou voltar, claro Obrigado Obrigado Não sei Não sei se já havia essa bifurcação antes Ali tem um ardiloso ali Ardiloso Já me viu Vários Tem que ter vários aqui Vários Tem que ter vários aqui Sem saída Sem saída Mas pelo menos tem coisa aqui Que legal 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 Tô Oppens? Tu Para Estas T brems Um Ele Ele Que legal D pleasure Puts, veio outro pelas minhas costas, mano. Não dá pra encarar um ardiloso não, mano. Tem que ser de longe. É, cara, eu tava com a vida cheia, mano. Eu tava com a vida cheia e o inimigo meio que acabou comigo. É, não dá pra encarar não. Preciso passar pelos ardilosos, de um jeito ou de outro. Porra, não era assim não, mano. Tem um ponto fraco, cara. Não, mano. Não, mano. Oh, foi. Ah, são vagens. Faltou só um. Se der pra cá não é, tem que ir pra lá mesmo. Putz, a madilha dele. Esqueci desse detalhe. Chega de caverna. Qual é o próximo caminho agora? Caceta, irmão. Ó, que top, ó. Tá lá, né? Esse é o objetivo. Tá lá, né? Como consegue? Parece que preciso encher de água pra poder atravessar. Tá lá, né? Tá lá, né? Tá lá, né? Tá lá, né? Esse botão é esse que aparece aqui, cara. Ah, pra descer. Não vai, rapaz, não vai. Tá lá, né? Tá lá, né? Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Como eu acabeço isso agora? Descer. Descendo. Da pra subir por ali. Ative a ponte. Dá pra subir por onde? Que eu não tô vendo nada aqui pra subir, cara. Aqui, achei na minha cara, me mordendo. Consegui. Consegui. Ok, e agora ainda mais cachoeiras. Consegui. 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 Por favor. Usando o que o jogo tem de melhor, né, cara? Ah! Barbendi não está exagerando. Tem algo novo por aqui. E não acho que seja amigável. Não sinto nem... Não dá pra sentir nada, na verdade. Opa, onde é que tem fogueira? Não vi. Me dá uma salvada. Ali tem fogueira. Ah, tá. Sem uma barulha. Tá fio. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 devem se conectar à porta. É uma surpresa. Alguma coisa. O que é pra eu fazer com essas luzes? Essas coisas cheiram, mudando o curso da luz. O que é pra eu fazer com essas luzes? Certo. Onde é que a porta abriu? Certo. Não, não, não. Não, não. Eu quero sair de novo. Talvez eu consiga voltar passando por aquela estrutura ali. Parece que preciso subir aquelas escadas. É isso aí, rapaziada. Vou chegando lá. Mais um término aí de parte 3 de Horizon Zero Dawn Frozen Wheels. Se gostou aí, puder compartilhar e deixar o like. Agradeço. Tamo junto e até a próxima parte. Valeu. Fui.